Qual passarinho dentro de uma gaiola Você encontra nesta prova, meu querido irmão Mas nesta prova nada disso te importa Deus vai abrir as portas, você vai ter que voar Ó, bate as asas, bate firme, bate forte Vai pro sul, vai pro norte, vai aonde Deus te dá Antigamente tu andava onde querias Hoje Deus é quem te guia, vai aonde me mandar Milagres dentro, tu olhavas para fora Esperando a vitória que hoje está em tuas mãos Te lembras, moço, que oravas tristemente Deus já te fez valente, tá na hora de lutar Ó, bate as asas, bate firme, bate forte Vai pro sul, vai pro norte, vai aonde Deus te dá Antigamente tu andava onde querias Hoje Deus é quem te guia, vai aonde me mandar Voa o passarinho Vai cantar ao longe Canta no sul Canta no norte Canta onde Deus te dá Meu irmão Paulinho No tempo que se estava preso Na gaiola da tristeza Na gaiola da angústia O inimigo dizia que você Já não tinha mais jeito E precisava te trancar mais ainda Mas lá de cima do alto Houve uma ordem E sobre esta ordem O Senhor te libertou Abrindo a tua gaiola Porque aquele que te aprisionou Não trocou a tua comida E nem trocou a folha de jornal do fundo Estava toda suja E também a tua água E ninguém trocou Mas não dá mais tempo De limpar a tua gaiola Porque ela já não é mais a tua morada E pelo tempo também As tuas penas caíram E você não consegue mais voar Mas aquele que te libertou O irmão Fez nascer em ti Uma pena bem grande Uma pena de águia E através desta pena Você vai voar tão alto Que o inimigo nunca mais Ainda que ele estender as suas mãos Nunca mais tocará em ti Por isso eu te diz o Senhor Paulinho Quando abrires a boca Para orar o teu Criador Não te esqueça Que o céu se abre Ainda que o inferno Fique vacio Para querer trancar a tua boca Tu és orador Tu és orador da casa Do teu Senhor Querido E através da tua petição Os dons caem na igreja Através do teu pedido As pessoas falam mal Já estão cansados da tua oração Mas lá no céu Toda vez que você abre a boca Ao reboliço Os anjos se penduram nas nuvens E gritam Pai Novamente ele abriu a sua boca Senhor Visita o seu povo Mas não se esquece dele também Porque ele chora de dia e de noite Esperando uma ordem tua Mas não te nega Continua assim Paulinho Que em breves dias A tua porção também descerá do céu E Fernandópolis vai ter que saber Que nesta cidade Habita o morador do Senhor E lá de dentro Tu olharás para fora Esperando a vitória Deus está em tuas mãos Te lembras moço Que oravas tristemente Deus já te fez valente Tá na hora de lutar Ó bate as asas Bate firme e bate forte Vai no sul ou vai no norte Vai aonde Deus te dá Antigamente Tu andava onde querias Hoje Deus é quem queria Vai aonde manda Vai aonde manda Ele irá mandar Vai aonde manda Vai aonde manda Vai aonde manda Vai aonde manda ".